Em uma luta onde os dois feiticeiros mais poderosos de cada era se chocam, a vitória pode estar em um detalhe, em uma fração de segundo, mas existe algo além disso, uma regra de discordância que ressoa pelas sombras, esse é o preceito da divergência, a única coisa que pode literalmente quebrar o equilíbrio entre Goju e Sukuna, e agora ele foi invocado, Mahoraga surge e seus poderes estão no ápice de tudo, Quer saber tudo sobre a maior luta de Jujutsu Kaisen? Gostei que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou atrofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu sei que vocês estão, porque esse capítulo de Jujutsu Kaisen foi insano, sim, tá muito bom, cheio de reviravolta, e ele finalmente surge, General Mahoraga, Mas, como ele conseguiu assimilar o vazio ilimitado de Goju? Tá muito complexo esse capítulo, mas ao mesmo tempo está épico, assiste até o final que eu tenho certeza que vai explicar tudo que você tem dúvidas, se você é novo no canal, assiste vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever, agora se você já é um feiticeiro nível Goju, faz o que? Dispara o like pra dar a força pra esse vídeo, e agora com vocês, tudo sobre o Jujutsu Kaisen 229. Então vamos lá meus amigos, o capítulo começa com Goju apenas limpando o sangramento nasal sem se importar muito, e você já se pergunta, qual foi o verdadeiro motivo desse sangramento? Eu creio que tem a ver com o que Yuta disse sobre aquele superaquecimento de motor, Goju tem se esforçado demais, o que o fez sangrar pelo nariz devido a algum dano interno, principalmente no seu cérebro, mas aparentemente para Goju, isto não é nada. Temos então Sukuna vs Goju abrindo seus respectivos domínios, mais uma vez, já que Sukuna usou a expansão de domínio imediatamente no mesmo tempo de Goju, Angel deduz que Sukuna sim, consegue também regenerar a sua técnica amaldiçoada por meio da energia reversa. Kuzakabe diz que Goju deveria mais uma vez causar danos diretos a Sukuna, para que ele não pudesse manter o seu domínio, tudo isso antes que Sukuna conseguisse causar danos pelo lado de fora do domínio de Goju. Se Sukuna for atingido pelo efeito do vazio ilimitado apenas por alguns segundos, ele ficará incapacitado, mas para isso Goju precisa destruir o Santuário Malévolo em 3 minutos. Se conseguir, Goju vencerá. A pergunta que eu tenho certeza que você está se fazendo agora é, por que é importante que o Santuário Malévolo de Sukuna quebre em 3 minutos? O que significa esse tempo? Isso tudo é porque da última vez que o Goju usou seu domínio, Sukuna levou exatamente também 3 minutos para destruí-lo. Portanto, se o Goju puder derrubar o domínio de Sukuna antes desse tempo, o seu golpe certeiro da expansão de domínio vai ser disparado e Goju vai vencer. Após isso, ambos entram em uma trocação de socos. Goju puxa Sukuna em sua direção e tenta acertar um soco e Sukuna bloqueia. Mas no momento seguinte, vemos a barreira de Goju quebrando ao lado do Santuário Malévolo de Sukuna. Ambos os domínios de Goju e Sukuna desmoronaram no mesmo momento mais uma vez. Só que a grande sacada é, Sukuna mais uma vez sai com ferimentos desse embate de domínios. Se for para batalhar dentro do domínio, Goju é mais forte. Por que Sukuna está sendo danificado quando seu domínio colapsa ao mesmo tempo? Na verdade, é o contrário. É Sukuna que está sendo danificado o suficiente ao ponto de fazer o seu domínio entrar em colapso. Ou seja, é porque Goju danificou Sukuna dentro dessa batalha de domínios. Então Sukuna teve que se curar antes de curar sua técnica amaldiçoada e antes que ele pudesse expandir seu domínio novamente. E esse pequeno atraso deu a Goju a vantagem de quebrar o domínio de Sukuna desta vez. É complexo, né galera? Eu fico muito feliz que vocês estão aqui me acompanhando em gradualmente perder algumas células cerebrais tentando decifrar o que acontece nessa luta. Mas bem, Goju e Sukuna novamente abrem seus domínios, mas todos notam que provavelmente o domínio de Goju acabou sendo expandido um pouco mais. E parece que expandir seu domínio mais rapidamente oferece uma vantagem. E o Goju diz que desde que o Sukuna passou a curar seu corpo por conta daqueles ferimentos que ele recebeu, ele ficou atrasado em regenerar sua técnica queimada e mesmo que não fosse nem 0,01 segundo para Goju é o suficiente. Mesmo não sendo um tempo tão grande, Sukuna ainda estava atrasado. E como consequência, o santuário malévolo de Sukuna desapareceu dentro do tempo de 3 minutos na barreira de Goju. Sukuna então atingido pelo vazio ilimitado. Vamos lá galera, vocês tem noção do que é 0,01 segundo ou um centésimo de segundo? Pegue um segundo, divida por 100. Goju encontrou uma brecha para vencer o duelo de domínios aí no meio, o que é insano. Esse atraso de Sukuna, por que aconteceu? Porque eles estavam em um ciclo, esfriavam os motores das suas técnicas usando energia reversa e depois ativavam domínios. Só que o Sukuna teve que se curar, adicionou mais uma camada. Então ele é pego no supremo de Goju. Só que antes de você dizer que Sator é um deus, Sukuna na mesma fração de segundo invoca a fera. O preceito da divergência, comandante divino Mahoraga. Goju, que não é bobo, decide destruir ele apenas com um golpe para o general não se adaptar ao vazio ilimitado. Mas era tarde demais. Falei para vocês né, Mahoraga já havia se adaptado. Primeiro de tudo é que, sem Mahoraga, a luta acabaria. Sukuna ficaria preso dentro do domínio de Goju sem nada para fazer. E Goju seria o vencedor do duelo de eras. Me espanta muito também o domínio de Sukuna nas habilidades das 10 sombras. É um nível de mestre que nem Megumi ou qualquer outro Zenin eu acho que já arranhou. Eu adoraria ver também o Sukuna da Era Rei An lutando de quatro braços, armas divinas. Mas Sukuna usando esse movimento do Megumi basicamente significa que não saberemos quem é o mais poderoso. Porque é uma habilidade que não lhe pertence. Porém meus amigos, eu quero adicionar aqui uma outra coisa. O que diferencia o Jujutsu Kaisen de outras séries? Não é apenas a complexidade das lutas ou técnicas. E sim que essa série nunca foi sobre algumas lutas justas de um contra um para descobrir quem é o mais forte. Isso aqui não é Dragon Ball. É muito mais sobre a realidade brutal dos feiticeiros de Jujutsu fazendo qualquer coisa para vencer. Peguem Toji. Ele não é o mais forte de todos. Mas é sem dúvidas o cara mais perigoso desse universo. Tudo porque ele não faz um discurso na frente do seu oponente. Não. Ele o esfaqueia pelas costas. Agora o que me preocupou bastante aqui foi a frase final do capítulo do narrador. Mahoraga quebrou o equilíbrio. Isso é preocupante né galera. Falei para vocês que o Sukuna já devia estar usando essa roda escondida nas sombras o tempo todo. Para assimilar os poderes de Gojo. E eu creio que o Sukuna ele sempre planejou utilizar Mahoraga desde o princípio. Porque ele deve ter notado que a sua técnica seria inerentemente incompatível com a de Gojo. E considerando seu status Gojo de alguma forma superaria o seu domínio sem barreiras. Mahoraga também não se adaptou ao vazio limitado agora. Lembre que ele não se adaptou aos cortes ou todos os golpes cortantes de Shibu. Então por essa lógica eu creio que o Mahoraga sim já estava se adaptando a ideia do infinito logo no início da batalha. Principalmente quando o Sukuna já tancou aquele roxo vazia 200%. Escondido sob as sombras ele foi invocado no ápice de poder. Enquanto isso Gojo nem mesmo se preparou para lutar contra o domínio de Sukuna. Como ele poderia se preparar para lutar contra algo como o Mahoraga que ele nunca viu antes. Aliás como você se prepara para lutar contra o Mahoraga. Porque a única maneira é derrotá-lo antes que ele se adapte a você. Mas no caso de Gojo Mahoraga já havia se adaptado aos seus golpes. E para piorar tudo Sukuna ainda tem uma carta na manga. O presente de Yoruzu que eu acredito que possa ser alguma arma feita com sua alma. As coisas vão para um lado obscuro agora. As cores de Gojo não funcionam mais. Mas ele vai ter que mostrar outras tonalidades. Porque agora o preceito da divergência foi invocado. E o equilíbrio totalmente obliterado. Frenético esse capítulo né galera. Espero que vocês tenham entendido alguns conceitos do que aconteceu realmente nesse duelo. Sim o Gojo venceu o duelo de domínios. Foi aumentando e aumentando. Mas o Sukuna se mostrou muito mais sagaz. Vindo preparado para essa luta desde o princípio. Claro se ele realmente escondeu Mahoraga nas suas sombras. Porque meus amigos Gojo agora vai ter que mostrar umas tonalidades novas. Senão ele vai comer uma broca contra o general. É isso. Tem alguma teoria? Faz seu review. Joga ela aqui no comentário. Eu adoro o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo deixa um like para eu saber também. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.